O sol e o amor 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 Oi, eu já me imploro aqui Laguei com barcoça, ai sim, sei, não tem força O que você não passa, o que eu sinto, sei, aia, meu compa Ôôôhôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô a o o o o o o A nossa vida, a nossa vida, a nossa vida A nossa vida, a nossa vida, a nossa vida A nossa vida, a nossa vida, a nossa vida 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 Música 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 Música